Noite de Santo Antônio, Noite dos Namorados. E nada melhor do que comemorar a data em Santana do Ceridó, onde todo ano, neste período, acontece o Santo Antônio do Povo. A maior festa do município, o Santo Antônio 2009, teve início nesta sexta-feira, dia 12 de junho, e foi uma oportunidade para os apaixonados. A gente já veio com uns dois anos assim, esse rojão. Dá um clima de romantismo maior por ser a festa do Antônio? Ela tá anotando isso agora, hein? Ele fica diferente, fica mais carinhoso, pelo menos isso. Fica mais carinhoso? É. Hoje ele parecia um príncipe comigo. Mas houve também quem conseguiu o namoro apenas durante a noite. Nada de compromisso sério. O negócio era não passar a data sem companhia. Como é que é esse aqui? Esse é um namoro só de dia dos namorados ou é um negócio mais permanente aqui? Dia dos namorados, comemorar, né? Quem estava sozinha não perdi as esperanças. Estou na expectativa, né? Vamos ver até o final da festa, quem sabe. Bem, sozinho ou acompanhado, diversão não faltou. O Santo Antônio do Povo foi aberto com a participação de três bandas. Se pode boi... Banda Status E Ferro na Boneca, a principal atração da noite. Uma multidão compareceu à abertura do evento. Gente vinda de vários lugares. De onde que vocês são? Eu sou de Jardim do Ceridó. E primeira vez na festa de Santo Antônio, não? Não, eu já morei aqui e atualmente eu moro em Natal. Quem também compareceu foi a deputada Fatma Bezerra, que conseguiu recursos junto ao Ministério do Turismo para a realização da festa. Atendendo a reivindicação aqui do prefeito Iranildo, que em nome da cidade nos solicitou que a gente fizesse aponte junto ao governo federal, o Ministério do Turismo, e nós conseguimos apresentar uma emenda e essa emenda resultou em recursos para que, enfim, a festa possa ser realizada, mais um ano de festa e que seja uma festa boa, alegre. Venha participar da festa, que cada vez mais a festa está crescendo, que é a festa do povo. Essa é a festa do Santo Antônio e do povo, está dizendo. O nome está dizendo que é para o povo. Então é o Santo Antônio, é o casamento inteiro. Venha quem é jovem, solteiro, venha aqui arrumar um namorado, ou um casamento. Santana é o local. É, os próximos dias prometem. O Santo Antônio do povo 2009 está apenas começando.